Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo estou bem, graças a Deus, que vocês tenham uma boa tarde, abençoada por Deus. Quero mostrar pra vocês as minhas plantinhas. Isso aqui é um suporte, né? Aqui estão as plantinhas minhas, que estão de recuperação. Essas aqui foi eu que ganhei de uma amiga minha, e eu pus elas pra ver se elas se recuperam, né? Aqui é meu cacto, né? Ó, rabo de macaco. Mais uma pequenininha ali. E aqui é outra orquídea, né? Daquelas lá pretinhas, pretinha, que dá a flor pretinha, florzinha. Aqui é outra aqui dentro. Mais outra. Aqui é uma plantinha que parece que é samambaia, essa aqui. Essa é uma baia diferente. Aqui é outro cacto. Mais orquídea lá em cima. Esse aqui tá cheio de brotinho, ó. Que lindeza. Aqui é uma ceboleta. Mais orquídea. Ali é um liro da Amazônia. Aqui é uma cacleia. Aqui é o meu Comigo Ninguém Pode. Aqui é outra plantinha aqui, ó. De folhagem linda. Onze oralinha. E a capa de rainha. Aqui é uma plantinha também que eu não sei o nome dela. Outra capa de rainha. Aqui é meu tinhorão lindo. Olha a minha lindeza. Lindíssima minha boneca. Aqui é um pallet só de orquídea, meus amores. Olha. Aqui é outra samambaia. Deixa eu colocar desse lado pra vocês verem melhor. Essa orquídea tá com arte florais linda. Essa aqui também tá com outra arte floral. Aqui é outra folhagem daquela. Aqui é outra plantinha linda. Aqui é outro tiurão. Mais uma plantinha que só tem duas folhas nela. Outra orquídea que tá saindo brotinho lindo ali. Mais em cima a outra. Aqui é outra suculenta linda que tá cheia, cheia. Outra orquídea catleia. Aqui, o nome dessa planta é... Ai, esqueci o nome dessa planta de novo. Toda vez eu esqueço o nome dessa planta aqui. Quando eu lembrar eu falo pra vocês. Se vocês souber, deixa aí no comentário, tá? Aqui, ó. Essa daqui é a minha barba de Moisés. Linda. Aqui é um pezinho de coqueirinho. Ali, ó. Espada de São Jorge. Olha a minha coca. Lá em cima tem mais orquídea. Aqui também a outra capa de rainha vermelha. Essa é a capa de rainha verde. Aqui é outra suculenta. Pé de coqueirinho. Olha a minha vanda. Linda. Né? Minha rainha portuguesa. Meu copo de leite. Aqui, mais outra orquídea. Aqui é outra orquídea. É... Miltácea. Linda. Que é outra também. Lá em cima tem mais. Olha a outra aqui, ó. Que linda. Olha a minha jiboia. Ela tá grande. Bem grande, ó. O tamanhozão dela. Vai lá em cima. Essa outra plantinha aqui. Linda. Essa aqui, acho que é mãe de cem. Não sei o nome dessa planta. É mais orquídea. Aqui é outra plantinha. Aqui é o meu quatro trevo roxo. Minha zebrinha. É que essa planta é tão linda, mas o nome dela se chama cara de cavalo. É que é outra folhagem linda. Então, meus amores, tem mais lá atrás. Vou mostrar pra vocês. Espera só um pouco. Olha aqui, ó. Na próxima segunda, na terça-feira, teremos... Minha violeta. Minha violeta. Essa aqui é uma begônia. Mostrando mais pra vocês, ó. Minha linda rosa. Aqui é o meus quatro trevo verde. Maranta. Aqui é uma suculenta mãe de cem. Outra suculenta. Meus cacto. Aqui tem cacto e suculenta. Aqui que linda essa planta. Olha aqui meu pé de beijinho lindo. Aqui tem mais orquídeas lindas. Maravilha. Tudo maravilhosas. Linda. Aqui, ó. Meu pé de dinheiro em penca. Que ele tá cheio. Bastante cheio. Grandão. Essa aqui é outra plantinha linda aqui, ó. Olha meu tronquinho. Lindo. Ó. Como tá linda. Lá em cima tem mais, ó. Aqui é a outra mãe de mil. Essa aqui é mãe de mil. Ela dá mudinha nas pontas. Aqui, ó. As begônia. Aqui é outra mudinha de jibóia. Aqui é uma mãe comigo ninguém pode. Olha essa outra aqui. Não sei o nome dessa plantinha. Nem dessa, meus amores. Nem dessa. Ó. Aqui é uma orinha de chureque, ó. Uma suculenta. Aqui. Aquela lá, lembrei, porque eu vi. Essa aquela lá é peperone, que eu mostrei pra vocês. Variegata. Essa aqui é uma peperone. Que o apelido dela se chama melancia. Esse aqui é coração magoado. Né? Essa aqui também é uma... Ai, como é que eu falei o nome daquela? Begonha. É uma begônia linda. Essa aqui, ó. É outra begônia... É begônia preta que se fala, né? Begonha preta essa aqui. Esse aqui é um tiorão lindo. Olha, meus amores. Meu pé de abacaxi ornamental. Está dando florezinha. Aqui é outra cara de cavalo. Aquilo ali é uma loivera. Esse aqui é um pezinho de beijo que a minha menina trouxe, mas não sei se vai sobreviver. Aqui é outro. Comigo ninguém pode, diferente. Ali é outra íris, porque está feia. Eu pus no sol e ela ficou feia daquele jeito, mas ela vai ficar bonita. Olha ali, ó. Que linda, né? Olha aqui, essa capa de rainha verde. Ali, ó. Outra. Olha essa outra aqui também. Olha a Nópolis. Ali é o meu sapatinho que está recuperando. Aqui é outro tiorão, ó. Eu tenho seis espécies de tiorão. Tenho essa. Tenho essa daqui, ó. Diferente. Tenho essa outra aqui, diferente. Ó. Que ela começa a dar manchinha, ó. Rosa. Ai. Lá vou mostrar para vocês mais, meus amores. Aqui, ó. Isso aqui é tudo bulbo que eu peguei da minha amiga. Que ela ia jogar fora. E para a minha surpresa, essa daqui sai o Arte Floral. Deixa eu mostrar para vocês, olha que linda. Olha aqui mais. Aqui outra espada de São Jorge. Essa lindezinha aqui. Aqui, ó. Tudo aqui a minha amiga ia jogar fora, ó. Olha que mais suculenta. Tudo esses daqui bulbo, minha amiga ia jogar fora, olha. Aqui é o meu pé de roseira. Aqui é o meu pé de remédio, de hortelã. Aqui é outra orquídea. Rapete. Aqui é outra plantinha, que é a íris. Aqui é outra plantinha, que é a... A vaca ornamental. Essa aqui é uma plantinha que eu não sei o nome dela, mas ela põe uma flor linda, ó. A florzinha dela. Aqui é pimenta e pimentão. Aqui é outra orquídea que eu falei para vocês, que eu ia mostrar para vocês. Linda. Essa aqui, ó. Tem um vaso grande aqui dessa orquídea, que ela dá uma arte flora pequeníssima, ó. Olha só. Aqui é o meu rebissales. Lindo. Mais outro rabo de macaco. Essa aqui é uma plantinha que eu não sei o nome dela. Mas aqui outro pallet. Tá muito sol, um outro pallet. De orquídea. Lá em cima tem outra ali, ó. Uma orquídea. Que tá com arte floral. Esse é um cacto lindo que meu filho me deu. Essa outra plantinha ali. Tem mais essa outra aqui linda. Então, é isso, meus amores. Desde já eu peço para vocês curta, comenta. Se inscreve, né? Deixa um joinha aí para chegar cada vez vídeo para vocês. Viu? E se inscreva no meu canal, comenta os comentários. Vai ser sempre bem-vindo. Então, é isso. Tchau. Beijo. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos.